Música 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 O que é isso? O que é isso? Good boy! Good boy! It's our time of birthday! Happy birthday, honey! O que é isso? Choo choo! Beep beep! Boa! E aí Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, good job. Oh, beautiful. Oh, that was so scary. Hello. 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 Tchau, tchau.